Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário também, que sempre ajuda muito a gente, bom, falar de um assuntinho aí complicado, um assuntinho que me dói um pouquinho, viu mano, não vou mentir, no começo do ano aí o Palmeiras poderia ter contratado o Paulinho de graça, o Paulinho tava saindo lá do Leverkusen, até se especulou o nome dele por aqui, mas ele acabou indo pro Galo, tá fazendo uma ótima dupla de ataque com o Hulk, foi fundamental na Copa do Brasil fazendo dois gols contra o Corinthians, ontem foi fundamental na virada contra o Atlético fazendo dois gols contra o Atlético, o Palmeiras não contratou, trouxe o Arthur agora, não acho que o Arthur seja um jogador que deva muito ao Paulinho, acho que os dois meio que se equivalem até, o Paulinho tá jogando melhor, tá sendo mais protagonista porque também já tá há mais tempo por lá, acho que isso tem uma certa diferença também, mas o Palmeiras gastou muito pelo Arthur, poderia não ter gastado tanto pelo Paulinho e tido um jogador também muito versátil, que faz ponta direita, ponta esquerda, segundo atacante, homem de meio campo também, e aí sempre ficava no ar aquela dúvida, mas será que o Palmeiras de fato entrou nessa negociação ou será que foi só especulação de mercado? A gente sabe que especulam tudo contra jogadores no Palmeiras, e aí ontem durante a transmissão do jogo Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, o PVC soltou a seguinte fala, ó, vou tocar aqui pra vocês. O técnico do futebol brasileiro que queria o Paulinho, de todo jeito, o galo deu um chapéu. Qual é a história aí, hein, PVC? O tratamento do Cícero de Souza, gerente de futebol do Palmeiras, o Rodrigo Caetano encostou na Bel Ferreira e ouviu da Bel Ferreira, você contratou o único jogador que eu queria, era o Paulinho. É, Paulinho, 22 anos, 12 gols na temporada. O técnico do futebol... Então tá aí, ó, nessa passagem o PVC tá contando que num encontro entre a Bel Ferreira e o Caetano, né, o diretor de futebol do Atlético Mineiro, o Abel comentou que o Paulinho era o único jogador que ele queria e acabou sendo contratado pelo Atlético, né. Então, assim, vai do que você... vai se você quer acreditar na palavra do PVC ou não, mas é um fato de que ele tá afirmando, né, que o Abel disse isso pro Rodrigo Caetano. Se a gente for analisar o Paulinho, ele se encaixa no projeto do Palmeiras, né, jogador de 22 anos, jovem, faz mais de uma função, tem potencial pra crescer, tem potencial de revenda, ou seja, tudo nele se encaixa dentro do que o Palmeiras pensa pros seus negócios. Então tá aí. Você acha que é quente essa história? Você acha que é verdade? Paulinho, o Palmeiras de fato queria o Paulinho, o Abel queria o Paulinho e o Palmeiras levou esse chapéu do galo ou, de repente, não quis contratar o jogador? O que eu ouvi, né, o que teve ali de informação que chegou, era de que o Palmeiras de fato queria o jogador, mas que o Atlético ofereceu muito mais dinheiro e o Palmeiras não quis fazer esse leilão e acabou se retirando do negócio. Essa, pelo menos, foi a última informação que eu ouvi a respeito desse caso. Não gastou no Paulinho, acabou gastando depois no Arthur. Inclusive, você acha que foi um bom negócio? Qual dos dois jogadores você preferia? Me conta aqui nos comentários, beleza? Tamo junto, um abraço e depois a gente volta pra falar de Serro Portenho e Palmeiras, se Deus quiser, com mais uma vitória do Palmeiras. Valeu, rapaziada, um abraço.